O caso que está intrigando autoridades e deixando a família desesperada continua sem solução em Anápolis. É só chegar uma nova informação que os policiais e a família vão atrás na esperança de descobrir onde estão avó e netas. Lohan e Silva e Francisco Edilson, os pais das meninas, prestaram depoimento durante toda a manhã desta terça-feira aqui no primeiro distrito policial de Anápolis. É que eles estão recebendo muitas informações sobre o possível paradeiro das três. E todas as informações são checadas pela Polícia Civil. A gente teve informação que, ah, eu vi em tal lugar. Não, a gente viu no mercado. A gente vai no mercado, não tem nada de evidência. Não, eu vi, eu tenho certeza absoluta. Eu vi essa mulher com essas duas crianças. Aí chega a equipe do bombeiro, eles vão lá, não, parece que não era não, era outra pessoa. Não, era um menino, não eram duas meninas. Não, uma mulher era diferente, estava andando com um homem. Isso só causa mais dor. Só mais dor e mais agonia, porque a gente fica sem saber por onde procurar. Tasmânia Silva de Lucena Soares, de 45 anos, desapareceu com as netas. Isabela Silva Fernandes, de 11 anos, e Júlia Silva Fernandes, de 6. Elas sumiram na última quarta-feira, dia 30 de março. Segundo a ocorrência policial, avó e netas foram em lojas do centro de Anápolis comprar um presente, mas não voltaram para casa. Desde então, uma força-tarefa com diversas pessoas amigas dos parentes e de forças policiais, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, estão atuando nas buscas. Os militares estão usando cães farejadores e até drone com um sensor térmico. O Corpo de Bombeiros, desde a sexta-feira, está empenhado nessa ocorrência. Nós a deslocamos nessa região de Goianápolis, realizamos buscas terrestres no local, visitamos chacras vizinhas, passamos informações desse desaparecimento, pedimos qualquer auxílio às pessoas que, caso vissem a senhora com as crianças, ligassem no Corpo de Bombeiros, no 93. E também fizemos varreduras lá com cães farejadores, com o drone, com o nosso drone. E foi um trabalho incansável, né, Leonardo? A gente permanece nessa operação, mandando equipes para o local continuar nessas buscas, tentando localizar as senhoras nas crianças. A última imagem registrada das três foi aqui nesta região, conhecida como Vila São Vicente Igrejinha, um bairro bem distante da região central de Anápolis, já quase na divisa com o município de Goianápolis. As informações do paradeiro das três, elas estão chegando a todos os instantes. Tanto que o pai contou que recebeu uma ligação de um morador de senador Canedo, na região metropolitana, informando que viu elas andando em ruas lá da cidade. O caso está intrigando até mesmo a polícia, já que não existe uma pista concreta sobre o paradeiro delas. O que foi encontrado nas proximidades do município de Goianápolis e foi apreendido na quinta-feira da semana passada, já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e para o Instituto Criminalística para exames periciais pertinentes, para sabermos se foi realmente a avó e as duas filhas, e as duas netas, desculpe, que passaram por lá. E todas essas informações, nós temos equipes trabalhando no caso. E esperamos ter, lograr êxito e encontrar essa avó e as duas netas com vida e em bom estado de saúde. A investigação apurou que Dona Tasmânia não está com o celular, não usa cartão de crédito e tem pouco dinheiro. Isso dificultaria a locomoção. Por isso, é importante que quem tiver informações sobre elas, passe para a Polícia Civil, através do número 197. A gente vê uma cena dessa, a gente vê em novela e filme, parece que até a gente pensa, nunca vai acontecer comigo, a gente fica naquele traço, acontecer comigo é o surto. E realmente a gente surta mesmo, que dentro do dia que a gente está, a gente cansa, mas não pode parar.